Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje nós viemos aqui na Boomerang Brinquedos do Jockey Plaza Shopping aqui em Curitiba Fazer já um tempinho de nominha aqui, né pessoal? Agora a gente vai mostrar aqui um pouquinho da loja, né, dos novidades, dos preços, das promoções E tudo mais que tá aqui na loja, galera, vamos lá ver o que tem aqui na loja Bora lá, bora pro vídeo Olha aí pessoal, a loja Boomerang Brinquedos do Jockey Plaza Shopping aqui em Curitiba Já com destaque aqui de produtos do Dia dos Namorados Dia dos Namorados e Namoradas Aqui na loja do Jockey Plaza Shopping Aqui em Curitiba, a melhor loja do Tarumã Olha aí pessoal, jogos de tabuleiros, presentes geek, olha lá, quebra-cabeça, muito top E aqui do lado da vitrine, do lado direito, né pessoal? Tem a novidade que é o grande Lego da InSpace, galera Olha só Tem ali a Tecnique da InSpace, olha lá 1.365 peças Tem o carro da Marte, olha lá Olha quem que top, galera Carro do espaço, muito show, galera Tem o Lego clássico da InSpace, muito legal Vamos entrar aqui na loja Esperar o pessoal passar aqui Entrar aqui na loja e conferir as novidades Quem quiser comprar com a Mari, Camila, Gi Essa galera top é a Vera lá no fundo Vamos ver aqui que tem bastante coisa nova aqui, galera Algumas Nerfs aqui, né pessoal? Nerf tá com bastante reposição boa aqui Ó, tem os carros de controle remoto, né? Esse aqui é aquela linha top da Maisto Check RC Esse aqui é a bateria, né pessoal? Tem a New Holland Tem o ônibus, galera, ó Maisto RC Tem a Ferrari, né? 499 Esse aqui tá bom o preço Ó, esse aqui que legal, galera É novidade esse aqui Uma moto, ó E acabou USB, né galera? Alguns barcos, né galera? Tipo na ultimodelismo Muito legal Esse aqui acabou USB também, ó Tem esses aqui Esse aqui já é mais simples É a bateria, né? Ó, esse que top, galera Esse aqui O F-150 Raptor Olha que legal Esse outro aqui, ó O Jeep Gladiador, ó Top, né? Mais alguns aqui, né galera? Rockzilla Da Maisto RC Rádio controle Ó esse do Batman Que legal Da DC 269 por 249, galera Tem esse Volkswagen Aqui da Maisto, né? Tirar certinho pra ver Se vocês conseguem ver, ó Ele é rádio controle, ó Esses aqui são aqueles Mais pra criança, né? Besourão da Volkswagen Batmóvel Muito legal Aqui tem aqueles Com som, né galera? Que é mais pra criança, ó Tem nenhum funcionando aqui, ó Algumas promoções, né? Essa Kombi da Volkswagen Esses Public Heroes, galera São alguns modelos Mais pra iniciantes, ó lá 59 por 49 Tem esses aqui Tem esses aqui 69 por 59 Bem legal Aqui também Esses nem tinha visto ainda, ó Novidade Carro Jeep Fricção Luiz e Som 129 Tem essa ambulância aqui, ó Cadê o preço aqui? 59, ó Isso aqui tá legal Tem essas Tem esses Monster Trucks Aqui, alguma coisa assim Aqui são os blocos De montar da Shalingo, né galera? Que eles também são compatíveis com o Lego, ó Blocos similares ao Lego E o Lego tá aqui, galera Já vou mostrar os Legos, pessoal Ó Tem esses Block Brinks aqui, pessoal Que são pras meninas Vamos ver o preço aqui Preço aqui não, deixa Tem esse aqui do Espaço, ó galera, ó 292 peças Muito top esse aqui Tem Playmobil, ó Playmobil Também tá bem top, ó Esse aqui é bem legal, né galera? De Volta para o Futuro A Máquina do DeLorean Ó Tem Mega Blocks do Hot Wheels Ó que legal 622 peças Tem esse outro aqui, né pessoal? Esse aqui tá top, galera, ó 507 peças Legal, né? Tem Mega Blocks aqui Deixa eu tirar certinho aqui Mega Construx Pokémon Alguns da Shalingo aqui Essas são as caixas maiores, né? Era pra ter as caixas menores Aqui, ó Só tem essa aqui As caixas menores Mais baratinhas Só não tem Só não Só acabou tudo aqui Tem algum Ah, tem esse aqui, né? Mas esse aqui é de 119 Mas tá bom esse aqui, ó 200 peças Alguns Mega Blocks Da Barbie, né galera? Ó Mega Blocks Mais Vamos lá Aqui agora Lego, né galera? Lego é sempre prateleiras cheias, né? Que Lego geralmente é produto caro, ó Aqui Esse aqui é os Legos de adulto, né galera? Linha arquitetura Cidade de Nova York, ó Singapura Ó Chegou também Star Wars novo, galera, ó Esse aqui é os Legos Bem legais do Star Wars, ó Ó esse aqui que legal, galera A sala lá do Darth Vader Ó que legal 502 peças Tem esse aqui que é o Lego do Buzz Lightyear Vou mostrar alguns aqui pra vocês, ó 215 peças Esse packzinho de batalha do Star Wars Tem esse aqui do Jurassic World, galera, ó 181 peças O que mais? Tem esse Chevrolet NASCAR, galera Olha que legal Esse aqui dos Legos Que vem motor, né pessoal, ó Tem a McLaren Olha que legal isso aqui 452 peças Legal, né? Ó Jurassic World Tem esse Lego da John Deere aqui, né galera? 390 peças Ó Mac aqui da linha Technic 503 peças Esse é o lançamento aqui da Marvel O combate final do Homem-Aranha Olha lá Do filme Homem-Aranha 3 Esse aqui é bem legal, né galera? A linha Speed Champions O Aston Martin, ó Esse também é lançamento, ó O Motorsport, ó Vem dois carros, né? E monta dois carros 676 peças Top, né? Alguns da Marvel aqui, né galera? Vocês já tinham alguns tempos aqui, ó O Pantera Negra Esse aqui do Shang-Chi, né? Já é mais antiguinho, né? Ó Homem-Aranha Guardiões da Galáxia Esse aqui tá bem top, né? Alguns Minecraft, né? Não sou muito chegada a Minecraft, ó Linha City, ó Esse aqui é bem legal, né galera? Aquela linha As Tantes com as motos Ninja Go, né galera? Ninja Go é bem procurado aqui 157 peças A linha do Mario, né? Esse aqui são os kits de expansões, né? Tem os kits de expansões E tem o inicial do Luigi Acho que já vem... Não, acho que já venderam já, né? Tem esse aqui do... Agora a Lego também tá fazendo umas Action Figures, né? Pra montar, né? Ó, que legal 258 peças Tem o Homem-Aranha Deixa eu ver se eu pego um aqui, ó X-Men Wolverine, ó Que legal esse aqui Top, né? Tem o... Duende Verde, ó lá O Green Globe Legal, né? Lego Jurassic World, ó lá O... Esqueleto do T-Rex Que legal esse aqui 577 peças Aqui Esse aqui é bem legal, né galera? O... Audi S1 274 peças Esse aqui do Harry Potter Também é lançamento, né galera? 337 peças A Coruja O Privit Drive Aqui são as caixinhas mais... As caixinhas menores aqui, né galera? Os packs mais baratos Lego City também, né? Muito legal Vamos continuar aqui, galera Vendo os outros produtos Que a galera não quer ver só Lego não, ó Ó, se você gosta de miniaturas Nas escalas 1x18 até 1x64, ó Prepare, galera Que aqui você vai pirar Prepare os bolsos Que aqui você vai deixar Sua grana aqui, ó Aqui tem uns kits De montar, né galera, ó Esse aqui é o Lamborghini Mur... Essa aqui é Que é esse kit de montar, ó Tem Ferrari Muscle Cars, ó Lamborghini Gar... Garlardo, ó Lamborghini Urus Bugatti Essas Ferrari aqui da Burago Também bem top, ó Tem de 200, ó Tem Ford Mustang aqui Tem esses aqui Que é na escala 1x18 Ó lá Esses outros modelos aqui, ó Da Baís, do Design É legal, né galera, ó As Ferrari da Burago, ó La Ferrari Tem FFX, né Eu não sei como fala, ó Ferrari Murmons, ó Olha esse aqui dourado Que linda Vocês estão conseguindo ver, ó Tem a linha de fazenda Da Burago, né galera Olha lá New Holland Tem Valtra New Holland Com trator Transportador de cavalo de gado, né Ó Tem esse de madeira Tronco, né galera, ó Tem esse aqui da Fendish, né galera 39 Ó Chegou a reposição aqui De New Holland Ó Trator de grãos e cio Grãos, ó Fendish Marcy Ferguson Ó as Vespas aqui, galera Vespa já foi uma grande parte Vendida, ó Motos Esses aqui é bem legal, galera Ó Scania, ó Muito legal Motos Ó esse que top, galera, ó Hardison Maisto Opa Derruba tudo mesmo Esse aqui é top pra caramba, né galera, ó 219 Legal, né Deixar aqui certinho Ó Esses aqui também Tá bem legal, ó Escalam por 18, ó Maisto Ó esses model car Que tá na promoção, galera, ó 49 por 29 Tá bom o preço Aqui são algumas Miniaturas, né galera, ó Essas modas da Harley São top pra caramba, ó Tem Esses Ferrari aqui Bem legal também, ó 79 Tá bom o preço Aqui, ó 79, ó As motos por 99 Legal, né Esses aqui da Burago Que é o Jeep Jeep Grand É Jeep? Isso aqui é Jeep Não sei Tem esses outros aqui Essa aqui é de metal lá, né Tem as Ferrari menorzinha Que da Burago Deixa eu ver o preço Dá certinho 49 Tá bom o preço Isso aqui Se eu não tenho enganado Isso aqui é 64 Na escala deles, né Ó Tem amarela Tem cinza Olha que legal Tem esses outros Isso, derruba tudo aí, fio Ó, tem esses outros Deixa eu pegar Esse que caiu aqui Colocar de volta aqui Aí tem esses Maisto Design Aqui, ó Tem Ó, tem o Stars aqui, ó 59 59 Tá bom Segurar certinho aqui a câmera Ó os O Star aqui Ó, tem o Tord aqui no cantinho, ó Legal Vamos ver o que mais Que nós encontra aqui, ó As escalas menores De miniaturas aqui, ó Tem o New Holland Tem esses da Valtra, ó Esses aqui também Chegou a reposição, ó Ó, New Holland Valtra Tem aqui, ó Os mais pra criança Os Monster Trucks, ó Isso aqui, ó Tem Volkswagen Tem Jeep aqui atrás No cantinho Vocês estão conseguindo ver, né Legal, né Aqui também chegou Esses aviõezinhos, né Que agora É... É... Não tinha aqui antes, né Ó, 39 Tá bom o preço Isso aqui, ó Ó Mais desses Mais do Monster Trucks São as rodas grandes Ó, as motos da Maís Que a galera procura, ó Tem essa Esses modelos Tem vários modelos Aqui, um dia tem que fazer Só vídeo dessas miniaturas Que eu já tô prometendo Bastante Ó Esse aqui deve ser 139 Que eu saiba o preço deles Esses Sport Car, né, galera Ó, carros esportivos Tá na promoção De 9,99 por 6,99, ó Tá bem excelente o preço, ó Hot Wheels Chegou vários lotes de Hot Wheels, ó 16,99 aqui na Boomerang Brinquedos, ó, pessoal Várias novidades de Hot Wheels Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui Aqui dentro do caixa, pessoal Aqui também, galera Chegando o dia dos namorados Ó, as canecas aqui, ó Do Chit Presão de namorar, ó Tem essa aqui dos Monstros S.A. Bob Esponja Vários presentes geek, ó Harry Potter Tem a linha do Sonic, ó Preços tão aqui, ó Todos esses preços 139, 229, 99 Tem vários lançamentos aqui, ó Tem linhas pra meninas, de bonecas Muito legal, pessoal Mais um pouquinho aqui da seção de miniaturas, né, pessoal Ó Tem a linha do Burago, né, pessoal Pena que essas ficam no caixa, né, galera A gente não pode ficar mexendo muito nelas, ó Tem a Red Bull Race Ó, essa aqui tá top, galera, ó Tem mais uns colecionáveis aqui da Ferrari Lá no fundo, né, galera Tem as Ferrari 1x18, ó lá Tem a Red Bull Race Que tem o do Batman lá em cima Legal, né Pra quem curte futebol, galera, ó lá Futebol, vôlei, ó lá Aqui seu esporte não vai faltar na Boomerang e brinquedos Ó lá, tem bolas de futebol americano 219, 249, ó lá Futebol, salvo, futebol Pra crianças e adultos, galera, ó lá Aqui também tem cartinha de Pokémon Que é bem procurado, ó Figuras da Kobe, galera 24 Tem as caixas com as cartinhas Muito legal O caixa de Pokémon Esses pacotes aqui Legal, né Pacotes com as cartinhas Minifigures da Lego Que é outra coisa que é bem legal aqui na loja Tem as do Mario Todas identificadas Tem essas pulseirinhas da Lego, ó A Lego Dolts A série 24 da Lego, ó Também estão todas identificadas aqui, galera, ó Só procurar E escolher seu personagem, ó Tem vários personagens, ó A série 23 E tem a nova série 25, galera, ó Também estão identificadas Pra escolher seu personagem Que agora são no pacotinho Que ela tem um novo código, né, galera Isso vai derubar tudo aí Ó Tem esse Lego Polybag Que é os Legos De saque, né Novidade também aqui na loja, ó Tem o carrinho Carrinho em retrô Tem o trenzinho de aniversário Muito legal esses Mini Legos, galera, ó Top, né E aqui Uma coisa bem legal Que eu não posso deixar de mostrar, ó Essa figura aqui do Darth Vader, galera, ó De Star Wars E ó 2.299 por 1499, galera, ó Essa aqui tá bem top, galera Um dia a gente mostra ela fora da caixa, galera Show Voltando, galera Já mostramos alguns itens lá do caixa na Boomerang Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho da sessão de quebra-cabeças, ó Sessão enorme aqui de jogos, quebra-cabeça Top, né Ó De poucas peças a muitas peças Vamos lá Continuando aqui, ó Essa sessão de quebra-cabeça a gente vai ter que mostrar em outro vídeo Senão vai ficar muito longo, ó Jogos tabuleiro da estrela Aqui é mais a linha infantil, né, galera Então vai ficar pra outra hora Aqui é a linha da Mini Linha da Fisher Price, ó Thomas e seus amigos Também vi reposição 49 os trenzinhos é Duplos E os E os individuais Esse aqui é aquele Color Changes, né 39 E tem os Os trenzinhos motorizados, né, galera Ó lá Cana Wifi Tem aqui atrás Thomas Pelo menos eles estão colocando os personagens clássicos No No desenho atual Aqui são as pistinhas, né, galera Olha que autor Que autorama é top, né, galera Legal, né Chegou algumas pistas novas da Matebox Chegou esse trenzinho do Harry Potter aqui, né, galera O Expresso de Hogwarts Pistas geralmente são as mesmas, né Tem mais nada de novo Bom, acho que é isso, gente Vamos encerrando por aqui Ai, e a promoção de Star Wars, galera Promoção de Star Wars Na compra de produtos Star Wars Você ganha um pôster exclusivo E quem tem que comprar? Camila, Gi, Vera E E a Mari Esses vendedores aqui Você tem que comprar Promoção Star Wars Compra de produtos Star Wars Você ganha um pôster exclusivo E tem a E tem várias promoções É com elas aqui Com essas vendedoras Pintop aqui, pessoal E o Joe Todo mundo aqui Beleza, então, pessoal Vamos encerrando por aqui Senão vai ficar muito comprido o vídeo Beleza, então, pessoal Gostaram do vídeo? Então é isso, gente Se inscreve lá no canal Deixa aquele like lá Ativa o sininho de notificações Para não perderem novos vídeos E se você ainda não é inscrito Se inscreve lá E vamos rumos no inscrito Valeu, gente Abração Fui Tchau Tchau Tchau